Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês Estourou um refrigerante, gente Dentro do carro Ele encaixou aqui embaixo A hora que eu fui puxar, ele pegou nesse preguinho aqui Meu Deus, olha a sujeira que ficou isso, gente Olha isso daqui Não foi esse que estourou, tá, gente? Gente, isso aqui foi só o que a gente trouxe Vou ter que jogar fora aqui, não tirei Já ficou horrível, né? Olha isso, gente Sem contar que eu tava no volante A hora que eu fui puxar o refrigerante ali Gente, espirrou tudo nemei no meu cabelo Gente, você precisa ver a pressão do gás saindo por um buraquinho feito Por esse ganchinho aqui, ó Sem contar a bagunça que ainda tá aqui Ainda tem muita coisinha pra guardar ainda Tem isso daqui, o carro tá tudo desmontado, gente Mas é isso aí Vamos colocando a vida em ordem agora Gente, aqui tinha um quadrinho Aqui dorme uma princesa Já tirei porque minha princesa casou, gente Minha princesa casou E o quartinho dela ficou tipo um quartinho Meio que de bagunça, sabe, gente? Coloquei umas roupas de inverno ali Que eu preciso colocar no sol Aí eu já coloquei aqui Ainda tem alguns livros dela Tem algumas coisas que eu guardei aqui Então tá assim, gente Sensação de nino vazio Ai meu Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí 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 Infelizmente, não foi sempre o mar de rosas, houve lutas, nós sabemos, também planta-se a tristeza, talvez para te provar. Ele nunca te desamparou, mesmo quando a vida não faz sentido, mas o importante, Deus se fez presente neste ano em que você viveu. Nós estamos aqui, vamos juntos pedir, em uma só voz a Deus, algo para você, muitas felicidades. Felicidades, muitos anos de vida, para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Felicidades, muitos anos de vida, para você, nossa, a Jesus muito fiel, linda coroa, recebê-la no céu. E viva o Claudião! Viva! Está fazendo mais um ano! Discurso! 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 Com quem será, com quem será, com quem será, com quem será, que o Claudião vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender, vai depender, vai depender, se a Mimi vai querer, ela aceitou. Tiveram dois felizes, se a Mimi vai depender, 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 vai depender. Não tem mais? Está bom, filha. Nós vamos ter que montar um repertório bem bacana. Para quem será, com quem será, com quem é o Paul Dinei cantado? Pedaço! De quem é o primeiro pedaço? De quem é o primeiro pedaço? Vamos fazer o primeiro pedaço. É uma música da Júlia. É uma música da Júlia. Tá, vamos enfiar. Pera aí, pera aí. Hoje é o meu aniversário. Estou de Paragué. Estou de Paragué. Tira essas coisas da frente. Porém, procuraram assim. Não fez sombra. Que pedi. Não, a moto é um giro. Deixe o desigual, preste, que pegue, deu muito. Ah, desigual, não sei que lá antes. Não sei que lá. Não sei que lá antes. Não sei que lá. E esses abenduí em cima? Não sei. Tem de paçoca? Você não descobre. Aêêêê. É legal, é de paçoca. Não sei. É de paçoca. e aí a e aí e aí e aí e aí e aí parece paçoca e hoje é só isso é branco não é branco não é com o garfo é preto aqui o letícia cadê a letícia cadê a letícia primeiro pedaço pra mamãe cadê o fotógrafo segure segure seu bolo dá não pra ver né marine o 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